O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Polícia Civil estão buscando soluções para desafogar os pátios das delegacias. Vamos falar mais sobre este assunto com a repórter Patrícia Helena Dorileu, que está no Tribunal de Justiça. Patrícia, esse problema é ocasionado pela imprudência dos motoristas, não é mesmo? A Justiça e a Polícia já têm a definição desses veículos? Bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos que acompanham o Cadê Anelis. Olha, uma destinação já definida, por enquanto ainda não, porque estes trabalhos que estão sendo desenvolvidos junto do Tribunal de Justiça, junto à Polícia Judiciária Civil, ainda estão acontecendo, Toninho. Então, se encontrando, tiveram uma primeira reunião, novas devem acontecer para definirem o que deve ser feito de uma vez por todas com estes veículos que estão aí superlotando os pátios do DETRAN, da delegacia especializada de roubos e furtos de veículos automotores, por exemplo. Você comentou, perguntou se a grande responsável deste acúmulo de carros nos pátios é a imprudência dos motoristas, do cidadão. Então, basicamente, um dos motivos é este, a inadimplência do IPVA é um dos motivos, uma das razões que o DETRAN, por exemplo, apreende o carro. Outras infrações de trânsito também podem levar a esta apreensão. Enfim, vários outros motivos. O DETRAN informa aí que existem mais de 30 mil veículos que estão parados no pátio da autarquia. É um número aí que está sendo também investigado, né? Para chegar ao número correto, exato, de quantos existem, de quantos carros estão apreendidos ali na autarquia. Na DFVA, por exemplo, são cerca de 2 mil. E este é um problema que precisa ser solucionado imediatamente. O que tem sido feito nos últimos anos, por exemplo, são os leilões que a gente, aqui na TV Vila Real, a gente sempre anuncia, a gente sempre fala sobre este trabalho de leilão aí, leilões que são realizados. Mas outras soluções estão sendo buscadas, como você disse. Então, a gente vai conversar agora com o doutor Otávio Peixoto, que é juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça. Doutor Otávio, o que pode ser feito? O senhor tem muita experiência com esse assunto. O que pode ser feito aqui em Cuiabá e também se estender para outros municípios do Estado, no que diz respeito a estes veículos apreendidos aí, superlotando os pátios de delegacias, o DETRAN, enfim. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Essa é uma demanda que ela já é contínua, digamos assim, no judiciário. É bom que se diga que, como você falou mesmo na introdução, a grande maioria ou a maioria dos veículos apreendidos se devem não à restrição judicial, a inquéritos policiais ou outro tipo de ação penal ou até mesmo ação cível, mas maciçamente devido a débito de IPVA ou infrações de trânsito, infrações administrativas cometidas pelo condutor ou pelo proprietário. A verdade é que existe também uma confluência de dois fatores ou mais deles sobre o mesmo veículo apreendido. Por vezes o veículo é apreendido por conta de um crime e também consta sobre o prontuário, no prontuário do veículo ou no momento da própria apreensão criminal, a verificação de infrações administrativas de competência do DETRAN. Então, aquele veículo fica restrito com uma apreensão administrativa e também com uma apreensão criminal ou judicial de qualquer outra natureza. Então, daí se pode verificar a dificuldade que é tratar todos esses problemas, porque, como eu disse para você anteriormente, a gente tem também, nos casos de restrição judicial, inclusive restrições que são oriundas de outros estados da federação, ações que tramitam, criminais ou outra modalidade de ação que tramita em outros estados da federação. Então, por isso, a gente participou, a corredoria participou de uma reunião na última semana envolvendo a Polícia Judiciária Civil, o DETRAN e também nós temos um outro procedimento também de formação de grupo de trabalho junto com a Polícia Federal para tratar dessa questão, não tratar a questão, porque essa é uma questão que é uma demanda, como eu disse, contínua, que a gente, todos os juízes, ela é da competência de cada juiz, no que diz respeito a apreensões judiciais e a corredoria como órgão orientador e fiscalizador, mas, na verdade, esse grupo de trabalho é paritário, vamos dizer, envolvendo todos os órgãos que atuam nessa frente para fazer isso de forma mais célere, procurar se azeitar o funcionamento dessa estrutura administrativa toda, para que a gente consiga destruir por prensagem, fazer leilões, alienação antecipada, no caso de processos judiciais, com muito maior celeridade. E é bom que se diga que nós temos locais em que as apreensões duram muitos anos, até mesmo porque o instrumento de alienação antecipada fornecido na lei, ele é recente, é uma alteração bem recente da lei. Anteriormente, às vezes, a pessoa ficava foragida num processo criminal e o carro apreendido aguardando uma absolvição ou uma condenação em que se daria a destinação do veículo, a sua venda para indenizar a vítima ou coisa que o valha. O senhor está comentando comigo que no foro de Varzé Grande, por exemplo, foi possível por um momento ali fazer uma limpeza. Qual foi o desafio deste trabalho de desocupar o pátio ali do fórum em Varzé Grande, com estes veículos que estavam sendo apreendidos? Como foi feito? Como foi possível? E quais foram os desafios? É verdade. Nós tivemos, enquanto exercendo diretoria do foro, em Barra do Garça de Varzé Grande, enfrentar essa questão que tem sido orientada pela corredoria para que os juízes tenham uma prioridade também nesse sentido, porque existem questões sanitárias, existem questões também envolvendo até mesmo a questão de saúde pública. e isso tem sido bastante, vamos dizer assim, bem elaborado em termos dos depósitos existentes nos fóruns ou em decorrência da atuação sob a guarda do próprio fórum. E o desafio é sempre, como eu disse, enfrentar todas essas questões envolvendo terceiros, envolvendo o proprietário do veículo, envolvendo réus, envolvendo os laudos, porque o veículo para ser vendido ou destruído, ele precisa receber um laudo. Modernamente, a opção que tem sido feita é por prensagem, porque muitas vezes se fazia o laudo verificando que o veículo era sucata, e aí no momento que você vendia como sucata, alguém mal intencionado acabava utilizando esse veículo para esquentar veículos frios, utilizando peças de uma forma vedada por lei. Então, você tem também leilões de veículos que estão em condição de rodar, em que o dinheiro é revertido para o processo, e daí é que se torna importante o uso desse mecanismo legislativo recente, que é a alienação antecipada. Assim que o veículo é apreendido no inquérito ou numa ação penal, é se estimular que os juízes, e aí para isso serve o grupo de trabalho da corredoria, estimular que os juízes, ouvindo o Ministério Público, providencie a venda imediata do veículo e que responda por aquilo, assim que feita a perícia, aquele valor fique depositado no processo e se ao final a pessoa for absolvida, ela tem o dinheiro de volta. Se for condenado, o dinheiro vai ser utilizado para pagar despesas do processo, para indenizar a própria vítima. Então, na verdade, as dificuldades enfrentadas são do ponto de vista organizacional e de interagir com todas essas partes do processo, interessados de cada processo e, às vezes, as restrições que existem fora do processo, como eu disse, às vezes, além da restrição judicial, existem restrições administrativas do DETRAN, e somente quando se liberam todas elas é que se pode efetuar uma venda ou uma destruição. Doutor Otávio, por fim, quais são os próximos passos aí destes grupos de trabalho, destes encontros do Judiciário, junto à Polícia Civil, DETRAN, para que a prática comece a ser feita e as medidas possam ser efetivadas imediatamente? Foi montado... Houve uma reunião inicial, envolvendo a presidência do Tribunal, a Corregedoria, o DETRAN e a Polícia Civil, e foi designado para a próxima semana um contato para um grupo de trabalho, se passar não só da questão de uma cooperação, para um grupo de trabalho formado para se verificar os gargalos, hoje existentes, e a gente poder enfrentar isso com maior celeridade. Mas é bom que se diga. Essa é uma política contínua da Corregedoria, do Tribunal de Justiça e das comarcas. Vocês já devem ter noticiado a política sobre o recolhimento mais rápido das armas, evitando risco nos fóruns. Essa mesma política é continuamente aplicada com todos os bens apreendidos. A questão é que nós vivemos um tempo de demandas maciças, como eu disse. Então, a gente tem, do ponto de vista do DETRAN mesmo, uma questão enorme de inadimplemento do próprio IPVA, que se fosse resultar em apreensões de todos os reis, o próprio DETRAN não teria lugar para armazená-los. Então, o grupo de trabalho visa, na verdade, verificar o gargalo de cada instituição e ver o que é que cada um pode colaborar para que isso se acelere mais ainda ou se melhore. E do ponto de vista da Corregedoria, orientar e passar a fiscalização para o primeiro grau, porque nós temos aí 79 comarcas. Todas elas se encontram apreendendo veículos, recebendo inquéritos. Isso é uma demanda que flutua. Enquanto o inquérito está lá na polícia com o veículo apreendido e não foi remetido para o fórum, esse veículo sequer é registrado no fórum como um bem apreendido antes que o inquérito seja distribuído. Então, é uma questão bastante complexa que envolve todos esses atores que a gente pretende melhorar com o grupo de trabalho. Muito obrigada, doutor Otávio Peixoto, pela participação aqui no Cadeia Neles. Então, é isso, Toninho. A gente vai acompanhar aí os desdobramentos deste trabalho. A gente sabe, o doutor esclareceu, além de ser um problema muito difícil, complexo de ser resolvido, é uma demanda contínua. Então, quer dizer, esse trabalho aí não vai acabar, não tem prazo para acabar. E é importantíssima essa parceria de todas as entidades, as instituições aí envolvidas neste assunto. Eu volto com você no estúdio.